Hello Survivors, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a uma edição especial do Game Evil, um quadro aqui do ReviewCast. Eu sou o Dark e eu vou estar com vocês apresentando esse quadro maravilhoso e dessa vez de forma gráfica, vocês estão vendo aqui o quão o Game Evil vai estar funcionando junto com a gente. Eu também trouxe um antigo colaborador, um amigo de vocês e um super, super, super parceiro que foi o nosso querido Ricardo Canadá. Ricardo, dá um oi para o pessoal. E aí pessoal, aqui é o Ricardo falando, antigo host, voltando agora para ajudar o Dark como novo co-host do ReviewCast. E vamos fazer esse joguinho aí, ver quem é que vai vencer essa disputa do Game Evil aí. Hoje estaremos trazendo o Game Evil de Resident Evil 4 e nós temos quatro participantes. O primeiro deles é o Hiro, o Frederico Hiro, ele trabalha com a gente no Review. Hiro, à vontade. Hoje, gente, eu vou tentar ajudar a minha dupla aqui, tá? Me desejem sorte. Sorte. Tentar não, tentar não, gente. Com certeza vai ajudar. Vai conseguir, vai conseguir, eu espero. E também temos na nossa equipe o Gusto, Augusto. Fique à vontade. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. E vamos ver, né, se os meus conhecimentos de Resident Evil 4, ter zerado ele diversas vezes, vai me levar para algum lugar hoje, né? E vamos ver aí também os nossos convidados. Primeiramente, o doutor Doritos. Doritos, fique à vontade, se apresente. E aí, galera? Falar com convicção é uma arte, e disso eu faço parte. Então, meus pedacinhos de Las Plagas, aperta o botão start. Olha! Falou bonito, falou bonito. Já pode encerrar o podcast, já tem... Pode encerrar, pode encerrar. Eu quero ele no meu time. A gente tem aqueles canais que fazem rap de anime, tá ligado? Só que com Resident Evil. Com Resident Evil, agora. A gente descobriu, já que Doritos saiu, hein? Saiu agora, foi do nada, na cabeça. Foi do pacote, cara. Foi do pacote, né? MC Burkin. E por último, mas não menos importante, a gente também tem o nosso querido Guilherme, do Caranguejo Atômico, dá uma apresentada. E aí, pessoal? Tudo certinho? Guilherme aqui, representando novamente o Caranguejo Atômico no review. Mais um podcast aqui com vocês. Mais um Game Evil, né? Segundo que eu estou participando. Prometi voltar aqui nesse episódio do Resident Evil 4, que é o meu preferido, que eu mais joguei. Mas não necessariamente o que eu mais vou acertar perguntas. Então, estamos aí, estamos aí, falhando sempre e tentando quase nunca. Nossa, eu me senti tão brasileiro escutando isso. Perfeitinho. Cote do fracasso, né? Então, gente, é isso. Esses são os nossos participantes. Para quem já conhece o Game Evil, o Game Evil é uma espécie de show do milhão. Hoje passaremos algumas perguntas para os nossos convidados e teremos três respostas e 20 segundos para eles decidirem entre eles. Qual a resposta que eles vão dar? As equipes vão ser definidas agora, utilizando um sistema muito legal aqui que eu desenvolvi, né? Eu vou estar utilizando a ajuda do meu amigo, meu parceiro, meu co-host, Ricardo. Ricardo, vamos lá. Eu quero que, muito inteligentemente, você fale um número par de 1 a 4. Um número par de 1 a 4? 1. 4. Número par de 1 a 4? Beleza. E agora, o número ímpar de 1 a 4. 1. Show demais. Então, é o seguinte. As nossas equipes vão ser Hiro e Doritos na equipe Alpha. Foi o que eu escrevi aqui no meu caderninho, gente. Tá assim. Eu só pedi para ele colocar o nome, é isso aí. O Hiro e o Doritos na equipe Alpha. E na equipe Bravo. Equipe Bravo. Bravo. A gente vai ter Augusta e o Guilherme do Carangues. Boa, boa. Equipe GG aí. GG, GG. É verdade, equipe GG. Vamos lá. Então, vamos começar? Como o A vem antes do B. Oi? Desculpa interromper, Dark. Não, não desculpo. Não é uma brincadeira para falar. A equipe GG é a equipe que sabe tudo de R4, né? Só para saber o que esperar deles aí nessa competição. É, em teoria, né? Em teoria, sim. Na minha cabeça, eu deveria saber, né? Mas na prática, é outra coisa. É, eu também. Eu até, como prometido no outro podcast, estou jogando em live lá na Twitch do Caranguejo Atômico, o Resident Evil 4, depois de, sei lá, 10 anos que eu não toco em Resident Evil 4, eu acho. Então, estou dando uma relembrada assim, mas vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar isso aí. Calma, gente. A pior coisa que pode acontecer é vocês não ganharam nosso prêmio especial, que a gente falou em off, mas eu não posso falar aqui agora no momento, né? Eu estou pelo prêmio. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta para a equipe Alpha. Ricardo, você faz as honras para a primeira pergunta? Claro. É a equipe Alpha. É a equipe Alpha. É a equipe Alpha. É o Fred Hiro e o Doritos. Ah, sou eu, a equipe Alpha. Bora, Doritão. É. Então, tá? Preparados, equipe Alpha? Não. Sim. Quer dizer, é. Vamos para a primeira questão do nível Fine, ok? As questões valem 100 pontos nesse nível. Então, tá. O que o Leon vai fazer na Europa? Alternativa 1. Tirar umas férias de Raccoon? Alternativa 2. Resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, ou o Ewa? Alternativa 3. Ter um encontro com Ada em Veneza? Claro. Depende de como vocês falam. Lembrando que essa pergunta, ela é nível Fine, e vocês têm 20 segundos na tela para responder, contando a partir de agora. 20 segundos para debater, e em seguida, no Time's Up, vocês me respondem. Fiquem à vontade, debatem para vocês. Valendo! Caramba, que layout divertido, velho. Adorei. É, cara, acho que o encontro com Ada em Veneza não fica na Espanha, né? Então, beleza, vamos voltar? É, sim. Claro, se estiverem preparados, é só falar. Time's Up, galera. Resposta da equipe Alpha. Pode falar, Hiro. Número 2. Resgatar a filha do presidente dos USA. Dos USA. Amo. Você está certo disso? Posso perguntar? Valendo 100 pontos e uma... Não, brincadeira, não vou falar da foto agora, não. Valendo 100 pontos a resposta certa. Graças! Muito que bem. Se vocês conseguiram assentar a nossa primeira pergunta, ok? Primeiro do Fine. Graças a Deus. Já achei difícil. Perfeição. Próxima pergunta, vamos lá. Ricardo, você quer ler a próxima pergunta? Se você quiser, fica à vontade também, tá bom? Claro. Perfeito. Na tela. Próxima pergunta... Espera aí, só uma questão rapidinho. Próxima pergunta é para a equipe Bravo, certo? Para a equipe Bravo, para o Caranguejo e o Gusta. O Caranguejo e o Gusta. Perfeito. Então tá, equipe Bravo, preparados? Preparadíssimos. Opa. Então tá, vamos lá. Se eu posso você... Qual o nome da filha do presidente dos Estados Unidos? Aquela que o Leon foi lá resgatar. Alternativa 1. Adam Wong. Alternativa 2. Angelina Jolie. Alternativa 3. Ashley Graham. Pô. Lembrando aí, hein, Fine, contando na tela, mais uma pergunta do Fine para a equipe Bravo, contando 20 segundos, valendo! Por muito tempo, por muito tempo eu chamei ela de Leon Help, mas depois de um tempo eu descobri que não era, né? É, não era. Se fosse a Angelina Jolie, talvez ela teria ido resgatar o Leon, né? É verdade. Não o Leon resgatar ela. Então, Xixi, acho que a gente já sabe qual é, né? Acho que sim, acho que sim. Quer fazer as honras? Por favor. Opção 3. Ashley Graham. Ashley Graham. Onde você não tem certeza disso? Posso perguntar, valendo 100 pontos e uma foto do Copé. Opa! Olha só! É, pra vocês terem uma pequena noção, não pra vocês testarem, tá? Mas se vocês escolhem a opção errada, também tem efeito de som, tá bom? Só pra vocês saberem. Óbvio, caso alguém queira errar propositalmente aí. Ah, eu errei de proposta, eu realmente não sabia. É uma boa desculpa no futuro aqui desse programa. Errei pra escutar o efeito de som. É, até agora ninguém ouviu, então está valendo. Próxima pergunta, próxima pergunta pra equipe Alpha, agora Hiro e Doritos. Ricardo? Vamos lá, então. Preparados, equipe Alpha? Sim, senhor, senhor. Ah, não sei. Qual o nome da pessoa que trabalha como guia de rádio de Leon durante a missão de resgate? Alternativa 1. Hillary. Alternativa 2. Hannigan. E alternativa 3. Fisher. Na tela, mais uma pergunta do nível Fine para equipe Alpha. 20 segundos para debater contando. Eu não sei, eu não sei debater coisas, eu já quero falar a resposta. Pode falar, porque pelo menos quando a gente errar, vai ser culpa sua. E aí, Hiro? Pode mandar aí, pode meter bala. Esse daí, acho que a gente sabe por enquanto. É, então a resposta é Hannigan. Hannigan. Resposta número 2. Tem certeza disso? Posso perguntar valendo uma foto da raiz do cabelo do Ricardo Canadá. Hannigan, resposta certa? É a melhor raiz que eu tenho, hein? Que delícia. Resposta correta para Alpha. Mas não se preocupem que também tem uma resposta Fine para vocês, da equipe Bravo, tá bom? Vamos lá, equipe Bravo? Vamos lá, vamos lá. Se erra é feio, né? Só para vocês saberem, o nível Fine é aquele nível em que não tem como errar, tá? Não tem como errar, é só para entregar alguns pontinhos para vocês. Depois esse negócio fica cabeludo. Aí depois vem o tamanho da circunferência da faca do Krause. Essa aí a gente teve que cancelar, porque o outro pessoal que testou as respostas conseguiu acertar. Vamos lá, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos lá. Vamos lá. Quarta pergunta, última pergunta do nível Fine para a equipe Bravo. Ricardo, faça as honras. Então tá, equipe Bravo. Vamos ver se vocês estão sabendo bem de Resident Evil 4. Qual o ano de lançamento de Resident Evil 4? Alternativa 1. 2004? Alternativa 2. 2005? Ou alternativa 3? 2006. Pergunta nível Fine, contando 20 segundos sem poder pesquisar no Google, senão eu vou saber e desqualificar todos vocês. 20 segundos da tela para a Bravo, valendo! Ó, uma coisa eu sei, não foi em ano de Copa. Sim, verdade. Não foi em ano de Copa. Então a gente tira aí o 2006 Alemanha, né? É, 2006 Alemanha. Acho que não foi em número par também. É, acho que não foi em número par. Também não, também não. Rapaz... Então só sobra uma. Eu também acho que só sobra uma, aí pelas minhas contas. Time Zap. Pelas minhas contas. Equipe Bravo, resposta? É, pera, deixa eu tirar o WhatsApp do Shinji Mikami aqui. É, pode, posso falar? Pode. Pode falar, por favor. Se eu errar também, né? Aí é feio. É, 2005. 2005. Posso perguntar? Tem certeza disso? Manda bala. Valendo um salgadinho aqui da Conde do Pão de Manaus. A resposta certa será 2005? Boa! Obrigado, Shinji Mikami. Obrigado. É isso. Ó, você sabe que as respostas do Fine, assim, são só para a gente, né, esquentar, para o pessoal lembrar das coisas básicas. Agora eu vou acabar com a vida de vocês. Parabéns, porque eu ia errar essa. A pessoa podia associar, assim, 2004, Resident Evil 4 e tal, aí... Eu totalmente ia mandar um 2004. Olha, eu vou te falar... Algum tempo atrás eu também pensava que era. Até uns anos atrás, na minha cabeça, a versão de GameCube tinha saído em 2004. É, eu ia dizer que podia ter esse viés aí, né? A gente tem essa discussão no passado no grupo do que virou mesmo. Os membros do review não estavam sabendo a data de lançamento do jogo. É muito fácil errar essa pergunta, porque o Resident Evil 4 acontece em 2004, né? Eu acho que ele foi anunciado em 2004, inclusive. E foi lançado em fevereiro de 2005, bem perto, então é muito fácil de errar. Uma pegadinha, viu, né? Tão fine, não. Não, não. Dá para capengar ainda, dá para fingir que ainda está com fine de vida. Dá para dar uma escorregada, aquela que faz o gatinho... Vamos lá, próxima pergunta, já vamos para o nível Caution, hein? Eu não estou com pena de vocês, não. Ih, tomara a mordida já, hein? Vamos lá, vamos lá. A mordida já veio. Já veio. Não estou achando a minha erva amarela. Gente, as perguntas do Danger até... Nem eu lembrava, galera, mas vamos lá. Pergunta do Caution agora para a equipe Alpha, Hiro e Doritex. Fiquem à vontade aí, Ricardo. Pode ler para mim, por favor. Se ajudarmos o Lobo no início do game, ele nos ajuda a derrotar um chefe mais à frente. Qual é o nome desse chefe? Alternativa 1. Garrador. Alternativa 2. Elos Gigante. E Alternativa 3. Granganado. Valendo 20 segundos, já na questão nível Caution para a equipe Alpha. 20 segundos na tela, foi! Caraca, quem que é esse granganado que não é? De verdade? Eu acho que esse daí não existe, hein? Ô, Hiro, fala aí. Inventaram palavras. Não, vamos procurar depois para ver se realmente existe o granganado. Eu só estou pensando naquele chansal loucão do modo Mercenaries. Pode ser, né? Mas ele não seria só um mega, Dr. Salvador? Não sei o nome. Morf, então, time zap na tela. Resposta da equipe Alpha. Pode falar, Hiro, se souber. Pois, El Gigante. El Gigante, está certo disso? Posso perguntar? Então, valendo um copo de Real Gold aqui, o refrigerante. Muito bem, válido aqui em Manaus. Resposta certa é El Gigante? Calcium, mais uma linda para o nível do Calcium aqui, para a equipe Alpha, perfeitamente. Vamos lá, agora... Estou, eu ficava irritado quando a galera não salvava o cachorro no começo? Eu acho que isso é uma falta de humanidade. É falta de caráter isso. Sim, sim. Eu não vi o cachorro. Teve uma época que eu não matava nem os corvos, porque eu ficava com dó. Imagina o cachorro te solta e dá uma mordida, né? Que delícia. É, pode querer. Pô, ali é um teste de caráter mesmo, né? Teste de caráter dentro de R4, pô? Pelo amor de Deus, until down, assim, heavy rain, chegou correndo para que esse pessoal lá atrás caminhou, caminhou bem longe, bem devagar. Eu tenho certeza que quem não salvava o cachorro era mandado o nome ali, o perfil, o... Né? Para algum centro, um banco de dados mundial para todo mundo saber que é um filho de uma... Olha, se fosse um jogo do Kojima, era bem possível que isso acontecesse. Ah, com certeza. Ou então da From Software, ia ter um final especial se você salvasse o louco. É. A Luisa Meli na tua casa. Aí sim. Nossa, esse pessoal viaja, né? Quem matasse o cachorro não podia fazer upgrade no Mercador. O Mercador sumia. O Mercador ficava puto e sumia. Pronto, é isso aí, galera. Easter egg, ó, de R4. R4 remake tá vindo aí, galera. As armas somem do inventário e aparece uma faca. Ah, imagina. Troca tudo por peixe. Próxima pergunta, vamos lá. Equipe Bravo, já no nível Kaution. Ricardo, as honras. É comum a mescla de genes de seres comuns... Opa, desculpa. Ele certo? Ah, tá, desculpa, ele certo sim. É comum a mescla de genes de seres comuns com vírus e parasitas na franquia. Em R4, qual inimigo é resultado da administração falha do Las Plagas com os genes de inseto? Alternativa 1. Novo Estador. Alternativa 2. Verdugo. Alternativa 3. O Milo. 20 segundos na tela. Nível Kaution para a equipe Bravo. Valendo! Essa eu tô inseguro, cara. Eu também tô inseguro. Na minha cabeça eu tenho uma resposta aqui, mas eu não lembro muito não. Não sei se é... É. É. Agora eu acho que agora me pegaram. É, vamos lá. Tentar focar na palavra falha, né? É. Rapaz. Acabou o tempo. Não sei qual é a resposta que vocês têm na cabeça, mas eu preciso de uma resposta aqui para o nosso 1, 2, 3 de glitter do Orkut. Vamos lá, galera. Eu preciso de uma resposta. Equipe Bravo! Tô suando o meu buço aqui, meu Deus do céu. Agora ou nunca? Meu Deus do céu. Ahn... Você vai querer responder ou... Pode responder, pode responder. Eu acho que você tem mais certeza da incerteza do que eu. Olha, se a minha memória não falha... É Novo Estador. Novo Estador, tem certeza disso? Posso perguntar? Vai que é o que vem na minha cabeça. Antes que ele mude de ideia, né? Valendo a pontuação do Caucho, que eu não lembro agora, mas... Tá anotado aqui, não lembro. Valendo um pack do pezinho de um dos membros do review de forma aleatória. É Novo Estador? Aê! Eu tava nervoso aqui. Caramba, velho. É que eu lembrei. É o que eu lembrei de uma parte do jogo, que você enfrenta uns insetos, né? Sim, sim. Aí eu fiquei, pô... Deve ser o Novo Estador, né? É que eu lembro desse nome. É. Eu lembrei da minha revista aqui. O Verdugo, eu também sabia que... O Verdugo, eu também sabia que... Cara, eu não sabia o que era Comilo. Novo Estador era o único nome que eu sabia. Comilhos é os cachorros. Sim, sim. Nossa, é verdade? Eu achei que tava inventando os nomes ali. Não, 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 não. Esse nome não existe quem é esse. É um nêmesis espanhol? O que é isso? É, principalmente o Verdugo e o primeiro também. O terceiro eu pensei que era inventado de vocês aí. Não, os três eles existem. Eu vou só dar uma luz aqui pra vocês. Você que tá aí em casa assistindo aí no conforto de sua televisão, é... Rebaçando essa informação. O Novo Estador, ele é uma... Ele é a administração falha de Las Plagas com genes de inseto. Exatamente dessa forma. O Verdugo já é uma administração correta do Las Plagas com genes de inseto em humanos. E os comilhos são só os cachorros com Las Plagas. Apenas isso. Olha a pegadinha. É, pegadinha aí. Eu não vou... Não tô aqui pra facilitar pra vocês não, galera. Não, eu até tremi aqui, bicho. Tá tremendo. Valendo. Então vamos pra próxima pergunta? Pode ir, pode. Pode enxugar já. A equipe brava tem aí 20 segundos pra enxugar aí o suor da testa. Vamos lá. Ricardo, de onde você quiser. A cueca agora, inclusive... Vamos lá, Ricardo, vamos lá. Você lê essa pergunta pra mim? Claro. Qual das opções abaixo é o inimigo que faz alusão a um instrumento medieval com espinhos encontrado no castelo? Alternativa 1. Irmã Bela. Alternativa 2. Guilhotina. Alternativa 3. Dama de ferro. Valendo. 20 segundos para a equipe Alpha. E nesse momento fazendo... Que arrisso aí! Eu tô nervoso. O pessoal já começou a rir do trem nervoso. As pessoas vão fazer alusão a estúdio, mas joga esse piso. Valendo, galera. Hiro, ajuda, Hiro. Bom, eu lembro que meu pai tinha muito disco do Iron Maiden. Eu tinha morrido de medo quando era criança, ficava só vendo as capas. Ele nem ouvia música, não gostava de metal. Iron Maiden. Nossa, perfeito. Aí, Irmã Bela não pode ser. Podia ser, né? Time's up, galera. Número 3, então, Hiro. Dama de ferro. Isso aí. Dama de ferro, galera. Dama de ferro, número 3. Vamos testar a resposta. Valendo. Uma foto da minha unha cortada. É, Dama de ferro? Fiquei nervoso agora. É isso, hein? Nossa, eu tinha esquecido totalmente de Iron Maiden, velho. Um metal salvando, velho. É, informação aleatória. Irmã Bela, na verdade, é uma alusão a Bela Sisters, que é a doutora Salvador. As mulheres que ficam andando com o Serra por aí. Guilhotina foi só pra frescar com a paciência de vocês mesmo. E Iron Maiden é uma versão alternativa que aparece do Regenerator. Que é aquele bicho que puxa, né? E o Dama de Ferro é aquela que puxa e já te bota no último HP, no zero de HP, né? Vamos lá? Próxima pergunta. Simbora, simbora. Agora, que equipe bravo, nível Coltion, valendo... Calma, não posso falar o que tá valendo ainda. Ricardo, fica à vontade. Em qual dos modos extras abaixo, quando jogado numa primeira vez, Ada não utiliza nenhuma espécie de vestido? Alternativa 1. The Mercenaries. Alternativa 2. Assignment Ada. Alternativa 3. Separate Ways. 20 segundos que eu já senti que alguém está aí desesperado pra tentar responder. Já tá até procurando no Google. Valendo. Só se coçando, se mexendo na cabeça. Nível Coltion e eu quero ver essa resposta. E aí, Gusta? Ah, essa aqui... Essa aqui eu tenho mais clareza do que a outra. Eu também, eu também. Posso estar completamente errado, mas na minha cabeça eu acho que eu sei a resposta. Então vou confiar em você, meu querido. Pode ir. Vamos lá, então? Vambora, vambora. Bora lá. Valendo. Time's up, então, na tela. Vocês querem responder? Eu acho que é a opção número 2. Até difícil de falar, viu? A segmentada. Acho que é assim. Se eu não me engano, ela tá com um coletinho. Não sei se eu acertei, se eu errei. Separate Ways eu sei que tá vestido. E Mercenaries eu acho que tá vestido também. É. Vamos lá, então. Vamos ver se vocês conseguiram acertar essa pergunta. Valendo. Mano, não tem mais nada pra valer aqui. Foda-se. Uma bolinha de queijo. A resposta é a segmentada. A turma que jogou no GameCube ia suar agora. Inclusive, nessa versão Ultra HD que os caras fizeram aí, quando você seleciona uma roupa extra do Leon, acho que é da RPD, a Ada nas cutscenes, ela aparece com essa roupa aí. Ela aparece com o colete da segmentada. Lembrando que, se eu não me engano, eu acho que é Separate Ways, que ele também não vem na versão de GameCube. O que vem na versão de GameCube é o Assignment Ada, o Separate Ways não vem, o Assignment Ada vem, e a versão japonesa também muda o nome das missões. A segmentada vira Ada the Spies, se eu não me engano. E Separate Ways vira Another Order, né? Mas vamos lá, informação aleatória passando. Vocês estão prontos pra errar tudo? Eu levei um susto com essa pergunta aí, porque veio aqui, né? A Ada não utiliza nenhum tipo de vestido e tal. Aí eu disse, pô, que modo é esse que a Ada fica nua, tá ligado? Eu não joguei. Eu não joguei esse, velho. Pô, como é que eu não achei esse modo ainda? Te passo no PC, hein? Te passo no PC. É, na versão de PC deve ter. Ah, com certeza. Eu não joguei, aí eu poderia errar, né? Foi o que mais apareceu no Remix do Banco. Aí a interpretação de texto assim, foi chegando, lembrei da época do Enem, aí, ah, beleza, entendi a pergunta. Worth, então, galera, próxima pergunta, já vamos aqui pro Alpha. Já tomaram água, foram no banheiro, que pena, que agora não dá mais tempo, não. Vamos lá, Ricardo! Você lê aqui pra mim a pergunta, porque eu tenho certeza que eles vão errar. Claro, porque agora a gente entrou nas questões de nível Caution laranja. Então, acho que a partir de agora, a gente não vai ter tantos acertos assim. Vamos lá, então. Qual dos personagens, no modo mercenários de Resident Evil 4, tem como golpe físico, enganados, quebrar o pescoço? Alternativa 1. Jack Krauser. Alternativa 2. Albert Wesker. Ou Alternativa 3. Hank. Valendo um pack do pezinho, um aleatório do outro personagem aqui, que a gente tem aqui no nosso review. Pergunta Caution laranja, 20 segundos na tela. Ô, Hiro, eu não sei você, mas eu gostava de jogar bastante modo mercenários, e o Hank é o que eu usava pra quebrar os pescoços, pra fazer combo mais rápido. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi no YouTube era um AMV do Hank, do Mercenários, e tocando o Let the Body See the Floor. Vou até procurar depois desse vídeo, existe. Eu acho que é Hank. O vídeo vocês procuram, mas a resposta eu preciso agora. Tá certo disso? Posso perguntar? Concorda, Hiro? Pode ir. Valendo um sanduíche no podrão da Rita. A resposta certa é Hank. É, eu gostava porque era muito bom de fazer combo com ele assim. Era o mais fácil mesmo. Rapaz, Ricardo, eu acho que tá na hora de a gente começar a deixar um pouco mais difícil esse jogo, viu? Eu tô gostando desse pessoal acertando tudo, não. Tava uma palhaçada. Essa é eu ia errar. Que isso, velho? Era difícil essa pergunta, porque eu realmente não lembrava se era o Hank ou o Albert Wesker. A ideia era frescar com quem não joga mercenários, que mercenários é o melhor modo de jogo. Mas vamos lá pra próxima pergunta, que eu estou aqui em chamas que eu quero chegar nas últimas perguntas, cara. Se vocês empatarem... Vocês vão se quebrar nas últimas perguntas, é isso que eu preciso. Eu preciso disso, eu preciso de gente errando. Eu consigo ver a chaminha nos olhos do Dark. Escuta aqui, seu... Tá acertando demais. Como assim você tá acertando tudo? É isso, galera. Vamos lá. A nossa próxima pergunta, caute o laranja para a equipe Bravo. Ricardo, você faz as honras? Claro. Finalizar o modo The Mercenaries com todos os personagens com 5 estrelas libera qual arma extra para uso no game principal? Alternativa 1. Plaga Removal Laser. Alternativa 2. Hand Cannon. Alternativa 3. Chicago Typewriter. Nível caute o laranja, vendo o pessoal suando 20 segundos na tela, valendo! E aí, Gusta? Jogava mercenários, eu passava longe, cara. Então, jogar eu jogava, lembrar eu não lembro. Eu tenho uma pequena lembrança de ter uma arma de explosão lá de laser, né? Mas não sei se é a primeira, não. Tá muito... Não, acho que ela liberava em outra... É, eu também tô achando. Já acharam, é? Agora tá na hora de ter certeza. Vamos lá, galera. Meu Deus do céu. Vai lá também. Caramba. Ai, ai, ai. Uiu, uiu, já dizia Amaralzinho. Fecha esse Google aí, hein? Fecha o site do review. Não, 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 não. Não tá aberto, não. Eu estou olhando pra tela. Eu vou chutar tal qual o Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002 acertou. Não sei se eu irei. Eu vou de Chicago Typewriter. Chicago Typewriter. Você tem certeza disso? Não, você não tem? Não, não tenho. Não faço a mínima ideia. Desculpa todo mundo. Se a gente errar é pra escutar o efeito sonoro. Ah, tá. É só pra testar, né? É só pelo show mesmo. Tranquilo, então, galera. Valendo o bolinha misto aqui que eu ainda não terminei de comer que tá pela metade. É Chicago Typewriter. Nossa. Ô, galera. Então, os três liberáveis aí. O PRL vocês conseguem no profissional. O Handicannon, ele libera com cinco estrelas nos mercenários, com todos os personagens. E o Chicago Typewriter, se não me engano, é com a Ada. Você finaliza o jogo com a Ada. O Separate Ways, você consegue comprar ele no jogo normal. E se liberar, se finalizar no outro modo, o Assignment Ada, você consegue liberar a Chicago Typewriter pro Separate Ways dela. É, não foi hoje, hein? É, vai é pra testar, né? Em nome do entretenimento. É tipo assim, ó. Você falou que queria ver pessoas errando. A gente, quem sou? Eu esperava algo mais no Danger, né? Eu esperava algo mais no Danger. Mas vamos lá. Vamos entregar entretenimento. Vamos ver se esse entretenimento vale a pena. Porque eu tenho uma surpresa no final. Ô. Opa. Pois é. Vamos lá. Equipe Alpha. Nossa, eu tô empolgado agora. Eu tô empolgado. Vou ver se o pessoal se cagando. É, Ricardo. Vamos lá então para as questões de nível Danger. E valem 500 pontos, hein? E4 foi refeito muitas vezes antes de chegar nas mãos dos fãs, gerando muitos assets cancelados ou reaproveitados. Qual desses jogos não tem nenhum elemento de Resident Evil 4 lançado em 2005? Alternativa 1. Devil May Cry. Alternativa 2. Demento. Alternativa 3. Marvel vs Capcom 2. Fala. Vamos aí com a pergunta. Equipe Danger. Nível Danger. Valendo 20 segundos para esse povo ficar se atropelando. Cortando na tela. Vai, galera. Meu Deus. Eu não sei o que é Demento. Você sabe, Hiro. O Demento é o Hunting Ground. Só que ele colocou o nome japonês. Ah, tá. Devil May Cry. Foi a costela de Adão. Agora Marvel vs Capcom é um jogo de luta. Eu não sei. Eu ia no Marvel vs Capcom fácil. Mas agora ali, o Dereck, eu tô assim. Parece pegadinha. Ah, mas vamos no Marvel vs Capcom. Time's up, galera. Eu preciso de uma resposta. Marvel vs Capcom ou Devil May Cry? Vai. Não, vai Marvel vs Capcom. Então tá, vai. Marvel vs Capcom. Marvel vs Capcom 2. Isso. Vocês têm certeza disso? Claro que não. Posso perguntar. Vou perguntar. Valendo. Valendo o choro da equipe Alpha. A resposta é Marvel vs Capcom 2. Eu não achei Danger não, hein? Eu tô muito triste porque essa eu sabia. Eu vou jogar o Marvel pra vocês. Eu também. Vocês estão muito triste. Olha, se o Hero não tivesse falado que Demento era Hound and Ground. Eu quis frescar. Marvel vs Capcom 2 é Pixel Art, pô. Eu quis frescar. Pô, vai que tem o Dante no jogo, nem lembro. Eu quis frescar justamente por causa disso. Devil May Cry é beta de Resident Evil 4. Ele era um scrap. Ele foi um scrap de Resident Evil 4, né? Hound and Ground tem muitos elementos. Ele é um jogo da Capcom. Ele tem muitos elementos. E a versão em japonês dele se chama Demento. Ele foi lançado no mesmo ano de Resident Evil 4, inclusive. E tem o lobo que vocês salvam. Tem o lobo. Tem o lobo. Exatamente. Tem o lobo. O Huey. O Huey. E o Marvel vs Capcom 2 poderia até ser uma resposta se ele não tivesse sido lançado nos anos 2000. Olha. Não tem nada de... Então é porque eu não acompanho. Eu não tenho nenhum Leon no jogo. Tem só a Jill e o Tyrant. Só isso. É porque eu não acompanho. Eu quero ir para um jogador. Eu não jogo esses jogos de luta, porque senão... Pô, eu tô muito triste, cara. Porque eu jogo jogo de luta. Nossa. E o Marvel vs Capcom 3 tem o Dante. Por isso que eu joguei isso aqui. Eu precisava de jogar para ver o... E o Chris. É, tem o Chris também. E o Wesker também. E o Nemesis. E a Jill. Muito bom. Muito bom. O Nemesis iria só dar Ultimate Marvel vs Capcom. Eu sei disso porque eu tô patinando. Tô terminando de patinar essa merda. Então vamos lá, galera. Para a nossa próxima pergunta... Quer ver que para nós vai ser difícil. Quer ver? Não. Não. Fui eu que escolhi as equipes. Vai ser difícil. Foi tudo na sorte. Foi tudo na sorte. Abraço, galera. Vamos lá. Penúltima pergunta. Ricardo. 27, 28 e 30 são as idades de alguns personagens de Resident Evil 4. Quantos anos tem Luiz Terra? Alternativa 1. 28, alternativa 2. 30 e alternativa 3. 27. 20 segundos na tela falando. Eu não sou lá fã do Luiz Terra assim, né? Eu sempre achei ele muito parecido com o Johnny Depp, velho. Então... Ou era a idade do Johnny Depp em 2005, velho. Olha. Caramba, velho. Caramba. Rapaz... Eu acho... Time's up, galera! Agora ou nunca, hein? Eu acho que eu chutaria 27, cara. 27. Luiz Terra, não. Eu acho que ele não tem cara de 27, não. Não sei. Eu acho que é 28. 30 ele não tem, não. Na contagem, 3, 2, 1... Preciso de uma resposta. Podemos ir na minha? Pode, pode, pode. Eu acho que é 28. Valendo... O pack surpresa aqui que eu tenho na mão. É... Vamos ver. Resposta 28 para a equipe Bravo. A resposta é 28 anos para Luiz Terra. Parabéns. Meu Deus. Ainda bem. Que que é isso, hein? Dessa eu só sabia a idade do Leon. Eu só sabia a idade do Leon. Eu só sei a do Leon, que é 26, 24. Gente, tá... Já não sei, já não sei. Não sabemos não, tá errado. Na verdade, o Leon tá em 27 no 4. 27? 27, 28 e 30 são respectivamente a idade do Leon, do Luiz Terra e da desgraçada da Ada, que não envelhece nunca. A Ada tem 30? Tem 30. Isso. Só de praça ela tem 30. Ó, a gente já sabe quem é o vitorioso. Vocês querem dar uma oportunidade para a Bravo virar? Não. Eu acho que depois desse Marvel vs. Capão 2 a gente devia ter a oportunidade. Eu ia dizer isso, eu ia dizer isso, na verdade. Então vamos lá. Última pergunta valendo a vitória para a equipe Bravo. É memória, pura memória isso daí. Equipe Bravo. Última pergunta, vamos lá. Ricardo, você faz essas honras? Vamos lá. Quantos bonecos são necessários para finalizar a sessão de Bottle Caps do menu de itens-chave? Nossa senhora. Alternativa 1. Pergunta de milhões. Nível Danger decidindo se quem ganha é Bravo ou Alpha valendo 20 segundos na tela. Sabia que essas porra não iam lembrar de nada. Melhor é o silêncio agora. Pergunta de história, pergunta de lore, mas essas paradas de gameplay assim eu sou horrível. Nossa, eu não faço nada. Não faço, velho. Não faço o mesmo. E número quebrado assim. Não tenho nem noção. Também não. Perfeito, então vamos lá. Faz que nem o Ronaldinho e chuta. Valendo a vitória. Eu acho que vamos chutar no meio, né, velho? Bota no meio aí. Vai, chute safe. É, vai no meio aí. Beleza, então. Resposta 21. 21, 21. 21, então. Valendo a vitória de tudo, de todos. E a pizza que o Ricardo do Canadá... Não, não vai pagar nada não. Pelo amor de Deus. A resposta certa é 21 para a quantidade de Bottle Caps. Eu tentei salvar vocês, galera. Mas assim... É, a gente deu uma segunda chance. Eram 24 Bottle Caps. É isso. É isso. Enough talk. Don't come bread. Enough cash, stranger. Tem que jogar mais Resident Evil 4 agora. Vocês têm que começar a jogar mais Resident Evil 4. Eu só completei Bottle Caps uma vez, cara. Não, não, não. Eu juro que se a gente refizer esse quadro no futuro, eu vou colocar alguma coisa relativa à book da Strike, que eu sei que todo mundo aqui sabe, né? Não, calma. É isso aí. Eu pensei que ia ter alguma pergunta, tipo, qual dessas frases os ganhados não falam? Porque ia ser sensacional. Seria. Deu uma boa ideia. Marca da calça do Jack Krause. Porf, então, galera. Quem participa do Resident Evil 4? Dos três presidentes. Lula? Bolsonaro? Temer. Temer? Qual desses não participa? Olha só. Alta sugestões aí, hein? Então é isso, galera. Só pra anunciar aqui o nosso vencedor do nosso Game Evil de Resident Evil 4. Tivemos aí a nossa deliciosa equipe Alpha, composta de Frederico Hero e Doritex, Doritex. Ok? Obrigado por terem participado. Algum discurso? Vamos lá. E parabéns. Não sei se você já falou. Eu achei que ia tocar a música do Chute do Milhão. Agradeço, galera, pela oportunidade aqui de mostrar meus conhecimentos de Resident Evil 4. Sinceramente, eu sabia tudo. Eu tava só brincando. Era só um teste. Quando você fala com convicção, as pessoas acreditam. Worth. Gente, obrigado por terem participado da nossa edição gráfica do Game Evil, de Resident Evil 4. Eu quero pedir pra que algum de vocês falem algumas coisas sobre... Se divulguem. Diga quanto é que tá o preço do programa. Fiquem à vontade. Vamos lá. Primeiramente, a equipe Alpha, que é bonita, que ganhou. Hero, se divulguem. Quanto é que tá o preço do programa? Então, gente, eu escrevo pra um site chamado Review, assim. Não conheço. A gente fala bastante Resident Evil. Se vocês quiserem acompanhar, a gente tem live toda semana. Temos bastante conteúdo legal no site. Ou você trabalhou pra Review também, inclusive, né? É, é, pois é. É, por aí. Não conheço. Mas eu vou pedir pras pessoas. Qual o site? www.resenteevil.com.br Obrigado, viu, Hero? A gente vai ver se a gente vai ler algum textinho aí dele aí no site. Obrigado. Doritos, fique à vontade. Bom, galera. Eu sou biólogo, eu sou apicultor, mas às vezes eu também sou streamer. Eu tô há um tempo sem fazer, mas eu pretendo voltar. É, vocês podem achar eu na Twitch como Dr. Doritos Vini e no Twitter como Um Doritinho, tá? Essas redes sociais que eu tenho. Infelizmente, meu Facebook foi hackeado, então eu não uso mais. Ah, nem precisa também. Facebook não é. Quem usa? O que é isso? Em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, é Dr. Doritos Vini. Vocês me encontram lá. E eu prometo que em breve eu volto a fazer lives. É isso aí. Perfeito. Agora, os participantes da equipe Bravo, vamos lá. G de que, gente? Pelo amor de Deus. Augusta, Augusta, por favor. Oi, oi, oi. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar participando. Eu sempre utilizei o review como uma fonte de pesquisa quando eu estava fazendo conteúdo de Resident Evil. Então, é uma satisfação muito grande estar participando aqui. Eu sou fã do trabalho de todo mundo. Até porque também eu me juntei à equipe há pouco tempo, então é muito legal. Mas vocês também podem me achar aí no meu canal no YouTube, Pixel do Gusta, onde eu falo muito sobre jogos japoneses. Então, Resident Evil está no meio. Eu falo muito de Resident Evil. Muito mesmo. Entre outros jogos, como Final Fantasy, Shin Megami Tensei, Persona, Street Fighter, enfim, tudo que é jogo japonês vocês vão encontrar por lá. Eu também tenho o Splitcast, que é um podcast que eu já tenho tem quatro anos. A gente também fala muito sobre Resident Evil lá. E o Chocobo, que também é um outro podcast que eu participo. A gente fala de videogame de uma forma puxando mais para o humor e fazendo paralelo com o cenário brasileiro atual. Tanto os dois vocês conseguem achar lá no Spotify e o canal lá no YouTube também. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos para consumir o meu conteúdo que me levou até aqui. Então, eu fico muito agradecido. no Twitter, vocês me acham como arroba-me-gusta-182. Estou lá sempre falando sobre videogames e, ocasionalmente, xingando políticos. O fã de Blink tem que falecer para ontem, viu? E é isso aí. Por último, vamos lá, mas não menos importante. Vamos lá, Carangues. Boa, galera. Obrigadão pelo convite novamente. Eu acho que é o terceiro podcast que eu gravo com vocês aqui no review. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Gomes do Carangueja Atômico, que é um podcast que faz conteúdo sobre filmes, séries, jogos. E a gente também faz conteúdo de lives tanto no nosso YouTube, youtube.com.br Carangueja Atômico, quanto na nossa Twitch, twitch.tv.br Carangueja Atômico. E é sempre um prazer gravar com vocês. Vocês sempre são divertidos. e eu estou muito feliz de ter me dado melhor nesse Game Evil do que no Game Evil que eu participei do Resident Evil 2, né? Prometido, fui melhor, mas mantendo a tradição, é sempre importante manter as tradições, eu perdi. Então, é isso aí. É um ótimo perdedor, né? Mas é, está subindo, né? Está subindo. Na próxima, você vai ficar em segundo lugar. Resident Evil 6, eu ganho, tenho certeza. Vamos ver se a gente consegue estender aí para Resident Evil 6. pode continuar, querido. Vamos lá. E também, convidar todo mundo, né? A conhecer o nosso podcast que o pessoal do Review já participou umas duas vezes lá. Tanto o Ricardo aqui quanto o Justy já participaram de podcast sobre alguma coisa de Resident Evil. Infelizmente, foram coisas meio, mais ou menos, do Resident Evil, falando mal. Mas, brigadão, pessoal, por sempre me receber com tanta alegria aí. Valeu mesmo. E eu reparei que eu sou o único que não trabalha para o Review, né? Eu sou um forasteiro aqui. Um forasteiro. É, brigadão, brigadão, pessoal. Ricardo, quer dar uma palavrinha aqui com a gente? Eu gostaria de agradecer aí por ter me convidado para voltar como co-host aqui do Reviewcast. Fazer um tempo que eu não participava ajudando a apresentar, né? E é muito legal, cara, voltar. Muito legal participar de novo aqui. Estou com saudade de todos vocês. Saudade de ouvir essas vozes bonitas. No geral, eu não tenho muitas redes sociais que o pessoal possa me seguir, a não ser do Instagram e do meu... e no meu Twitter. Alves Musicante, lá no Twitter, se quiserem me seguir, arroba Alves Musicante. E, se eu não me engano, no Instagram, também é Alves Musicante. Eu não tenho certeza. Eu não sou muito bom com essas coisas. Mas, caso alguém queira me seguir lá, fique à vontade. E, se quiserem me adicionar também na PSN, na Xbox Live, eu sou Alves Noze na Xbox Live, Alves Noze 40 na Xbox Live e infiltrado 117 na PSN. Obrigado, Ricardo. Adorei o nome. Obrigado, Ricardo. Lembrando que é só uma questão de tempo até eu largar o Reviewcast e me abandonar do Review e morar debaixo da ponte. E o Ricardo vai estar sumindo aí no meu lugar. Não, brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Mas, é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo. Quero agradecer aos convidados, à equipe do Review que tirou um tempo de participar aqui com a gente, ao Ricardo que voltou a ser o nosso co-host. E a rede de todos, como vocês já viram, a rede de todos eles estão aparecendo na tela. Se vocês quiserem dar uma olhada, você vai lá, você se inscreve, você pede DM, esse pé de nude. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus. Vamos respeitar todo mundo aqui, tá? E é isso, gente. Vamos pedir nude, né? Porque é liberado. Não quer dizer que a gente vai dar, mas pode ter. Não, é pedir pode, assim. Ganhar, já, a gente não sabe se não. É, já é o torcedor. Começa com delicadeza, né? A gente faz pelo menos isso. Primeiro tem que mandar um cartão da PSN. Manda um pizza. Um pizza. Como foi que eu cheguei aqui, eu só tenho seis anos. Tem que pagar pelo menos uma pizza, né? É, exatamente. Eu sou muito fácil por comida, eu sou comprado facilmente por comida. Deus do céu, vamos se tratar, gente. Daqui a pouco a foto de vocês aparece, a pizza valeu a pena. Valeu as vezes. Então é isso, galera. Agradeço a todo mundo. Lembrando que somos o Review.br em todas as redes sociais e nosso site residenteval.com.br sempre oferecendo o que há de melhor e mais atualizado em Resident Evil. Um beijão pra todos vocês. Saúde e prosperidade sempre a gente vê na nossa próxima ReviewCast aqui no Review. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Falou. Tchau, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.